E agora, para vocês do mundo inteiro, o programa O Fantástico Mundo de N. A gente deu uma vontade de te olhar, te admirar, e isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte é o azar, e isso é o amor Ouvir uma linda canção só para relembrar Que com você mulher, bom é amar Que com você mulher, bom é amar O seu rosto em vencidão, no vento a soltar E sentir que a emoção paira pelo ar Vem, vem, vem desvendar Vem, vem, vem desvendar Ao alvorecer, viver é sonhar Bum! Explodiu! Que segunda-feira mais linda, sensacional, fenomenal 2014 Energia gostosa começando e já terminando essa segunda-feira linda Para começar uma terça-feira já com muita animação Um sambinha bom, gostoso Então, ó, já vai arrastando todos os sofás, cadeira, enrolando o tapete Porque no decorrer do programa tem muito mais Está recheado de muitas coisas gostosas Muito obrigada, muito obrigada e muito obrigada Por vocês estarem permitindo, eu e todos os meus lindos convidados De estarem entrando nos lares de vocês Contando esses sonhos tão iluminados Tão abençoados por Deus Bom, hoje eu estou aqui com uma grande amiga minha Bruna Silva Uma modelo linda De uma coincidência incrível Vou contar só um pouquinho Antes dela começar a contar a história dela para vocês Bom, peraí Vou voltar nela depois Do lado dela, minha querida amiga também Estilista, linda Cíntia Maria É isso, Cíntia? Cíntia Maria O meu querido também professor de Jiu-Jitsu Campeãozaço Estou muito brava É isso? Denny Williams Tudo bem, Denny? Tudo bem, Denny Denny, seja muito bem-vindo Obrigado Tá ok? E esse grupo lindo que vocês escutaram aqui Na nossa Na nossa vida Na nossa casa Sejam muito bem-vindos Viu? Com essa alegria Contagiante Para o Brasil e o mundo inteiro Ver um bom samba Como é que se faz? Essa roda de samba aqui Que eu estou sendo privilegiada De estar vendo aqui ao vivo agora Tá bom? Muito obrigado E o meu querido também DJ O príncipe dos DJs Fofinho meu Luiz Pierre Encantando E jogando muita música Boa hoje também Para vocês E aqui a minha convidada Mais do que especial Fofinha Lindinha Rafaela Tudo bem, Rafaela? Tudo Você está feliz? Estou Ai, que delícia Eu mais ainda de vocês Estar aqui Tá bom? Isso é o reflexo De muita luz Mesmo Onde tem criança Tem muita luz E eu Agradeço muito Bom Bruna Vou começar Falando com você A Bruna Um dia eu estava Saindo da academia Na rua da minha casa E era mais ou menos escuro Estava meio noite Né Bruna E eu Assustada E ela também Eu falei Ai, que medo De ficar assim Andando sozinha E tal E de repente Eu comecei a brincar Com você Né Bruna Eu falei Nossa, como você é bonita Menina Por que você não Vai pra uma agência Ser modelo Não foi isso Bruna Que eu falei? Isso Aí ela me perguntou Por que você não Dá de continuar A sua carreira Aí eu falei Então Porque agora Eu desanimei Não quero mais Tal Ela não procura Uma produtora Uma agência Você tem tudo Pra dar certo E tal E da parte daquele momento Eu acredito em você E falei Me adiciona no Face Que o que eu puder te ajudar Eu vou te ajudar E o que você puder me ajudar Ajudou Aí ela me apresentou Alguns produtores Tô com ele até hoje Que é o Michael Sim E aí depois daquele dia Michael lindo Que já entrevistei aqui também Já vim aqui também É um grande modelo Também ele A namorada dele Ah, isso Então assim Pra mim Aquele momento Ela foi como se fosse Minha fada madrinha Sabe? Ela abriu as portas pra mim Fez eu realmente Sonhar o que eu já tinha pagado Entendeu? Hoje eu faço trabalho Como modelo Já fiz vários trabalhos E só tenho a agradecer a você Que você foi minha fada madrinha Você foi uma benção na minha vida Obrigada Você não tem essa noção Para que senão eu vou chorar Eu não fiz nada Eu acho que as pessoas Aparecem na vida da gente Quando as coisas São realmente pra acontecer Por isso que eu falo aqui Todo dia Eu acredito Sim Só que as pessoas Têm que acreditar Eu só comecei a realizar O meu sonho Quando eu comecei a acreditar em mim Porque não adianta as pessoas Falarem Você pode Você consegue Eu tenho que falar Eu sou Eu posso Eu tenho Eu consigo Só que você me se enterrou De onde eu tava Porque eu já tava ali Desistindo de tudo Não, não Você me ergueu Entendeu? Então eu tenho muito Que agradecer Vou continuar sempre E por coincidência A estilista Que está aqui também Do meu lado Era pra ela ter Vindo Há duas semanas Atrás Só que houve Problema técnico Aqui na emissora Não pôde vir Né? Aí eu desmarquei Todo mundo Aí você ia vir Na semana passada Só que daí você falou Ani, né? De última hora Ani, eu falei Graças a Deus, né? Eu falei Ai meu Deus Porque tinha tanta gente No meu programa Que eu falei Como que eu ia fazer O desfile da estilista Falei Salva pelo Congo Eu falei Tudo bem, tranquilo Ontem nós conversando Aí eu falei Nossa, e aí As modelos e tal Porque daí Eu não tinha pego ainda As fotos suas E aí você falou Não, então As modelos não deu Por causa do horário Eu falei Pera, eu tenho uma modelo Lembrei da Bruna na hora Mal sabia eu Que a Bruna Já tinha desfilado Pra você Então agora conta A Bruna Desfilou pra mim Num penúltimo desfile Que eu fiz Que foi do Do Como é que chama? Romário É, do Romário Do Romário Oliveira Que teve Do Romário Oliveira Que foi o Black Power Fashion Show Sim E por conhecidez Quando você mandou a foto Eu falei Peraí Essa foto Foi do meu desfile Né? Olha como é As coisas da vida Impressionante Se ela tivesse vindo Aqui no programa Parece mentira, né? Mas eu não sou mentirosa Olha como é Não sou o pica-pau Não é o pica-pau Não O pinoc O pinoc Onde Pedro? Me ajuda Walter Munhoz Tá aqui hoje Acompanhando também Com a gente Como sempre Aqui O tiozinho Que leva a gente Aqui em todos os lugares Né? O tiozinho Sempre me acompanhando O meu segurança Muito forte E aí poderia Ai, nossa Mentira Combinado Não foi gente Combinado A hora que eu falei Mas eu para tudo Quando é Para as coisas Acontecerem Parece que Deus faz assim A gente está em um tabuleiro Né? Todas as peças ali Não adianta você fazer Uma jogada Despertinho Não adianta você tentar Trapassear Pular Voltar Enganar Esconder peça Que meu Volta tudo ali Tudo acontece Quando realmente Tem que acontecer Né? Eu acho que mais uma vez O acaso Vem provando aí Que existe mesmo Né? Nada é por acaso E eu Agora eu queria Que você falasse Então Você trouxe algumas fotos Aí Dos seus desfiles De desfiles De algumas peças Eu trouxe Então vamos mostrar As fotos Aí eu queria Depois que a Bruna Desfilasse Esse modelo lindo Que ela está vestindo O teu Tudo bom? Tudo bem Pode falar Esse daí foi um editorial Que eu fiz Que são voltados Para o resgate Da mulher afro Então ele chama Filhos da África Que é aquele Esse daí foi um Junto com a Apple Tree E aí Eu tinha As minhas peças Com as peças delas E a gente fez um mix Num evento Foi no dia Dia 20 de novembro Do ano passado Sempre pertinho Do microfone Isso Foi no dia 20 de novembro Que foi o dia Da consciência negra E aí a gente fez Essa mobilização Nesse evento Sensacional Aí foi lá Na marcha Da consciência Como que chama É turbante 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 Eu acho lindo Qualquer dia Você vai me arrumar Fazer um bem lindo Aqui na minha cabeça Sim E aí o turbante A gente fala Que é Uma coroa É o resgate Das africana Que é um acessório Que você pode usar No dia a dia Não só Numa coisa Mais ética Numa ocasião Pode Pode sim Tem até Noivas casando Ai que linda Já boto Sensacional Ai imagina As noivas lindas Ai eu amo noivas Ai que lindo Esse brinco Rosa adoro E ele é de couro E corino E os materiais Que eu uso Além dos convencionais Eu uso materiais Que são reaproveitáveis Que são alternativos Ecológicos Isso E tem essa visão De o que é lixo Para um Pode não ser lixo Para o outro Então muita coisa Eu acabo reaproveitando Reciclando Tudo na vida É reciclável Com certeza Olha que linda Essa foto Sensacional Sensacional Fantástica Linda Modelos lindas Realmente o Brasil Está sensacional Sim, está cheio Assim como a Bruna Várias Tem várias Minha Naomi Campbell Linda Muito obrigada Nossa, sensacional Eu que agradeço E eu queria agora Bruna Vamos mostrar o seu talento Porque eu gostei de você Sim, claro Olha que coisa mais linda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Esse modelo é da última coleção Que foi feita para o Sesc Interlagos Para o último evento que eu fiz A coleção se chama Mãos Pretas Que é inspirada Que é inspirada nas mulheres negras Que constroem a moda brasileira de uma forma ou de outra Tanto as costureiras, as passadeiras Desde a cadeia mais simples da moda Até a parte de criação Nossa, sensacional E as estampas também é inspirada nisso? Sim, as estampas são as cores dos casamentos africanos Da combinação de cores dos casamentos africanos E também da parte do afroché baiano Eu fiz um mix entre essas cores E as texturas também Ah, tá Eu estou vendo esse... Como é que chama? Esse é um bolerinho, um casaquinho? Esse é um cropped Ah, um cropped Isso Ele é de linho? Ele é de linho estampado com algodão cru E as taxas com... Tem uns spikes aqui do outro lado e as taxas E o vestido, eu gostei desse tecido Ele é bem molinho Como é que chama? Ele é uma elanca Muito lindo Sensacional, adorei Muito obrigada Adorei o tom das rosas Ficou bem bacana mesmo Você está de parabéns Obrigada O turbante maravilhoso O brinco dessa coleção sua também Fantástico Obrigado Sensacional Muito obrigada, viu Bruna? Você é linda Parabéns Muito obrigada, meninos Por ter tocado aí ao vivo Obrigada Vamos aí, ao vivo Então vamos de mais música agora? Vamos lá Agora nós vamos apresentar Nossa música de trabalho Música, aliás Feitas por dois compositores Nossos amigos Nossos parceiros aqui Vinícius Link e Tiel Vamos da música É Tô Te Esperando Ai, eu adoro essa música Gente, escuta É fantástico Vem comigo nesse sonho Tô Te Esperando Mas vê se não demora Que eu tô louco pra te ver Morrendo de vontade De fazer um lê 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 Amor de arrepiar Tô Te Esperando Mas vê se não demora Que eu já tô ficando louco Meu corpo tá queimando E a gente pega fogo Na hora de amar Quem já passou por algo assim Sabe muito bem do que eu estou falando E quando o coração se apega É que o desejo só vai aumentando Fico arrepiado quando cola do meu lado Da vontade de te amar Meu corpo pega fogo Meu banho gelado pode apagar Tô Te Querendo Vem Vem que eu tô facinho Vem me dar carinho Tô Te Querendo Vem Vem que a minha boca quer te dar beijinho Vem Tô Te Querendo Vem Tô Te Querendo Vem Vem que eu tô facinho Vem me dar carinho Tô Te Querendo Vem Vem que a minha boca quer te dar beijinho Tô Te Querendo Vem Vem que eu tô facinho Vem me dar carinho Tô te querendo bem Vem que a minha boca quer te dar beijinho Vem Muito bom Bom, chegou um e-mail aqui A Rosana Mariano Lopes Ela é de São Bernardo do Campo Beijinho a todo mundo de São Bernardo do Campo Esse ABC lindo aqui Que sempre tá conectado Ligadinho a não só Aqui do ABC, mas do Brasil Inteiro, do mundo inteiro Na emissora que mais cresce aqui no Brasil Sim, a UpTV Sistema todo Em Full HD Tudo, tudo, tudo Especialmente pra você Tá? Como eu Toda semana aqui escolhendo A dedo todos os meus convidados Lindos, não está sensacional? Obrigada Aí ela fala Que legal Acompanho sempre Hoje tá especial Amo todos Beijos Obrigada Obrigada Então, eu queria que agora o Dani falasse um pouquinho Dani Você, professor de Jiu Jitsu Você era uma criança Quando criança Bem agitada Pequenininha você não era, né? Mas também não era tão grande Do jeito que você é hoje Você era espuleta E a tua mãe falou assim Vou colocar esse menino Briguento Como que era? Ou era uma criança muito calma E ela queria que você fosse mais espontâneo Me fala um pouco disso Nossa É Eu sempre pratiquei esportes, né? Então quando eu era pequeno Quantos anos, mais ou menos? Ah, sei lá Uns sete anos Sim Acho que todo mundo O pai coloca em alguma coisa, né? Eu me lembro que meu pai colocou no judô Que tinha no bairro lá E eu não gostava de fazer judô Porque eu ficava tomando aquelas quedas lá E toda vez que eu tomava queda Eu mordia a língua Eu acho que caía de mau jeito Com a língua pra fora Sei lá e saia tudo roxo Eu falei, não vou fazer mais isso não Que isso aí vai ficar sem língua Aí eu não queria mais Parei Aí fui morar Aí uma época eu morei com a minha mãe Eles são separados, né? E a gente foi fazer karatê Eu e meu irmão Fizemos karatê um tempo também Aí eu já tinha uns 12 anos Por aí Aí fiquei um tempo também Mas depois escola e tal Vai perdendo gosto, né? E aí quando eu era mais velho Não chegou no jiu-jitsu ainda, né? Eu fui fazer muay thai Aí fiquei um tempo fazendo muay thai Ai, delícia, adoro E aí eu tive que parar Por conta dos horários Porque na época eu fazia faculdade Trabalhava Era no centro onde eu treinava E eu fiquei sem treinar Então eu tinha uns amigos Que eles lutavam jiu-jitsu Eles treinavam jiu-jitsu E eu falei, não, vamos lá treinar com a gente Porque já que você não está treinando Porque o seu horário não dá E eu falava o seguinte Que todo mundo deve pensar Ele falou assim, eu não vou fazer isso não Vou ficar agarrando homem lá Não vou fazer esse negócio Ficar agarra, agarra Eu não vou fazer não Não, vamos lá, vamos lá Eu falei, não, não vou E aí um dia É o que todo mundo pensa, né? Que todo mundo pensa Mas na verdade não é nada disso Não é nada disso E eu fui um dia fazer um treino Na verdade eu fui um dia ver um campeonato E eu vi os caras lá Começavam em pé, se catavam E eu falei, mas o que eles estão fazendo? Eu não estou entendendo nada disso Mas isso aguçou a curiosidade Aí eu fui ver um treino Gostei do treino E comecei a treinar Comprei um kimono, né? Que na época também não é igual hoje Tem bastante kimono pra vender por aí Bastante marcas Eu comprei um kimono e comecei a treinar Meio sem saber direito o que era, né? Mas aí depois foi pegando gosto Pegando gosto E é engraçado Porque eu entrei meio que sem querer Nessa brincadeira toda Eu nunca imaginei que eu ia pra frente Nunca imaginei que eu ia lutar No campeonato de jiu-jitsu Nunca imaginei que de repente eu fosse dar aula E hoje, né? Lutei, dou aula, tenho uma equipe A gente teve chance de viajar E o jiu-jitsu entrou na sua vida com quantos anos? Ah, já era mais velhinho aí Eu já estava com uns 20 Os 25, eu acho Velhinho não, né? Já faz 18 18 anos que eu treino Sensacional E dos 25 anos que você começou a fazer o jiu-jitsu Você não se interessou pra fazer Tipo, ir pro MMA, por exemplo Que daí já resume todas as Porque você já tinha feito o judô Já tinha feito o maitai Aí fez jiu-jitsu Você não quis se aperfeiçoar Nas outras lutas Tipo, capoeira Tudo pra quebrar tudo Isso é uma coisa engraçada também Porque hoje em dia o pessoal fala do MMA Então todo mundo treina um pouquinho, né? De jiu-jitsu, de boxe De jiu-jitsu E eu tive a sorte de que quando eu entrei no jiu-jitsu Eu entrei numa equipe que já era do vale tudo, né? Ah, entendi Que era a Godotanacaco Que não existe mais Macaco, verdade Nossa, o mais famoso, né? É, então Ele tá no Brasil Chegou sexta-feira Aqui no Brasil Por favor, então Eu faço até um convite pra ele Ele vai ficar 15 dias aqui Quem sabe? Então, na semana que vem Se ele quiser você Vem com ele Eu vou ver ele na terça Eu falo com ele Faz esse convite de segunda-feira que vem Então ele está aqui pra Falar aqui pra todo mundo Um monte de fã ele tem, né? No mundo inteiro, então Ele tá morando nos Estados Unidos agora Tem umas academias gigantes lá Sim E ele veio pra cá fazer um seminário Conversar com o pessoal Depois ele volta pros Estados Unidos Que tem um pessoal da equipe que luta lá no UFC Sim Mas a gente começou lá na antiga equipe Godotanacaco Então já era todo mundo que fazia Gil Você tinha que fazer Que na época era o vale tudo, né? Você tinha que saber Se virar ali na porrada que a gente falava, né? Você tinha que ter essa noção Então sempre foi muito junto, assim, né? O jiu-jitsu com essa parte de trocação Nessa equipe que a gente faz parte Depois a equipe separou Mas ficou macaco Tanto é que hoje A equipe A Gold Team Que é a equipe que eu faço parte Do macaco e o Gold Team É junto nessa parte de trocação Com a Shootbox Que é uma outra equipe famosa também No MMA Tanto é que a gente tem agora Quatro meninos Da equipe, né? Na Gold Team No UFC, luta no UFC Que lindo Parabéns Obrigado E cresceu muito o número de mulheres também, né? Indo lutar, né? Que antes o jiu-jitsu era Ah, era o homem Que era bem isso Que falava Ah, os homens se agarrando e tal Não, as mulheres estão vendo Que tem que ter Pra você ter essa defesa Também no chão Né? Porque em pé a gente dá a Shoot Bolsada, joga sapato O que tiver na frente A gente joga Mas e aí? Caiu no chão? Mas você sabe Que tem uma coisa engraçada Que é assim Eu tenho uma academia Que eu dou aula Eu dou aula nessa academia Há 10 anos Eu dou aula de jiu-jitsu Há 11 anos E nessa academia Estou há 10 Vai fazer 10 agora E a gente teve uma ideia De colocar defesa pessoal Pra mulher Porque a gente achou Que as meninas Não iam aceitar bem o jiu-jitsu Por conta Da fama que tem E aí Vamos colocar a defesa pessoal Então começou com as meninas Foram entrando E eu ia mostrando a defesa pessoal Mas com a base no jiu-jitsu Usando os golpes As movimentações do jiu-jitsu Pra defesa pessoal E aí não é que elas começaram A gostar mais do jiu-jitsu Do que a defesa pessoal Elas falaram Não, vamos mudar esse treino Aqui pra fazer só o jiu-jitsu Porque é gostoso Queima caloria demais Já juntou tudo É, e a musculatura Fica uma definição Totalmente diferente Das pessoas que lutam É diferente de você Estar ali puxando o ferro E tem todo tipo de mulher hoje Aliás, que é muito importante Você fazer tudo, né? Pra você ter um bom desempenho Na luta É muito importante Você estar malhando O seu músculo também, né? E fazendo a parte também De condicionamento físico também Pra você ter o fôlego Porque queima Porque você necessita muito Desse fôlego na hora da luta, né? É muito esforço físico E existe muita explosão, né? Sim Às vezes você tá ali por baixo Você tem um momento Você tem que explodir Então tem um exercício específico, né? Pra Para as mulheres, por exemplo, né? Pra tonificar os músculos Mas elas têm que ter Sempre que ter Esse gás aí, né? Sim E é muito legal assim Que as mulheres Eu acho que elas têm mais Como que eu vou dizer? Mais gana assim De ir pra cima De fazer De pegar E às vezes eu vejo elas Não, mas eu quero pegar Eu falei Não, para, para Já quer pegar o cabelo Já quer Mas elas Quer descontar no tatame Mas é melhor, né? Eu acho melhor Descontar no tatame Num saco ali De Como é que chama Aquele saco de box? É o saco de pancada É saco de pancada Do que é ficar Fazendo dos outros Saco de pancada Pega o saco de pancada Coloca ali na sala E mete Porrada no salto A gente tem um horário lá Que é só pra mulher Só pra mulher Então é só uma aula Só de mulher Daí eu fico passando o treino E falo Faz de conta que eu sou Marido de vocês Se vocês vêm de casa Você é louco Apanha de todas Apanha de todas É verdade Mas pelo menos Nós vamos embora Quando termina o treino Leve Leve Aí chega em casa Já está mais tranquilo Ah, que delícia Não, eu fui assistir Uma aula sua Sensacional Onde que era Aquela academia mesmo? Aquela academia Era na Lapa Na Lapa Na Zona Oeste Sim Nossa, linda academia Adorei Uma academia Que eu estou há muito tempo Também hoje Que é a que a gente está Com todos os alunos lá Que é meio que o nosso Quartel General É na Zona Norte Ali na Freguesia do O Que é uma Está mudando agora Vai passar a Hanner Essa academia Que é essa onde eu já estou Há 10 anos Dando aulas lá Está todo mundo lá Inclusive Que é lá onde tem Esse treino feminino Vamos mostrar então As fotos que você trouxe aí Por favor, Guilherme Então, aí é uma coisa legal Isso aí também Olha, uns 10 anos atrás Ninguém Imaginar que as mulheres Faziam jiu-jitsu Sim E também muitas vezes As pessoas não queriam Jiu-jitsu Que achavam que era Coisa de encrenqueiro Sim E não é verdade E sabe onde que é Esse lugar aí É num estúdio de pilates Ah, sim No bairro dos Perdizes Aqui na Zona Oeste E... Olha lá, está vendo Tem até uns aparelhos Lá no fundo Sim E as meninas As donas desse estúdio de pilates Elas queriam colocar Defesa pessoal Um foco para a mulher Defesa pessoal Jiu-jitsu Então nós levamos Algumas alunas lá Para fazer uns treinos E a gente está começando Esse trabalho Só para a mulher Com foco no jiu-jitsu E defesa pessoal É um ambiente bem mais zen, né? Sim É uma filosofia diferente ali Na verdade, né? Não é uma coisa Igual a academia É porque o pessoal Que procura ali... E super personalizado também, né? É, inclusive não é um objetivo Ter muita gente, né? Sim É uma coisa mais Quase como um personal ali Mas então muito legal Assim, essa ideia Porque eu falei para elas Falei, mas é demais Assim, essa ideia De colocar jiu-jitsu Luta E quantas medalhas Você já ganhou No decorrer Da sua carreira Desse sonho realizado, né? Que virou realidade Que não é uma profissão fácil, né? Que todo mundo assim Vai, vai, vai Fazer esporte Queria que você falasse também um pouco É, não é fácil mesmo Na verdade, acho que no Brasil Qualquer esporte é difícil É, não só esporte Como música Como qualquer carreira artística Né? Tudo que envolve E apresentador também Viu, gente? Não é muito fácil, não Eu não comecei muito novinho, né? Como eu falei Mas como a gente também Eu fazia E faço parte de uma equipe Que sempre teve esse lado De competição, né? Então a gente sempre tinha competido Até porque o macaco Ficava lá no nosso pé Vocês não competiam Não competiam A gente acabava ainda Mas os títulos lá Eu tenho os mais Para mim, sim Quem são os mais importantes São os paulistas Vem quatro paulistas Um brasileiro Um vice brasileiro Foi um brasileiro em 2002 Que foi em São Paulo Depois acabou sendo no Rio Agora voltou para São Paulo E um sul-americano também De jiu-jitsu Teve umas outras lutas Sem kimono Na época era vale tudo Mas era valendo outras coisas Na época Não é igual hoje E agora pegando o gancho aqui De você lutadora Eu também tenho aqui Uma parceria com a Academia Linda Academia Força Ativa Ali na rua Jurubatuba 1130 Lá tem jiu-jitsu Tem maitai Tem taekwondo Capoeira Dança sertaneja Dança do ventre Zumba Tudo Tudo que vocês quiserem Para manter Corpo, mente e são Que isso é muito importante A gente ter o corpo e a mente Sempre saudável Para poder ter uma vida Ativa e feliz Isso faz parte da felicidade Muito obrigada Viu Du Amanhã Eu estou aí Com certeza Pega no meu pé Hoje eu não fui Domingo eu não fui Estava não fui não Mas amanhã Tamo junto O sonho continua O sonho de ficar Eu coloco assim Fica bonitinha Projeto sempre lindo Tem que ficar no pé sempre Sim Bom vamos ler aqui Mais e-mails aqui Obrigada Viu Deni O Gabriel Nossa eu não vou conseguir ler Flores Klein Huber Eu acho que é isso É lá da Vila Olímpia Beijinhos Ai eu adoro a Vila Olímpia Muito bacana aí Viu Anny Você é uma simpatia O programa trava Falta energia Mas fico te esperando Toda segunda Isso aí guerreiro Vem comigo Obrigada Viu Muito obrigada Vocês me dão realmente A motivação De estar aqui Todas as segundas-feiras Aqui Pastando e emanando Tudo que eu tenho De melhor dentro de mim Fazendo com que Eu sempre Esteja alimentando Meu coração De coisas boas Para emanar isso Para vocês Isso é muito importante Porque do que vale a nossa vida Se a gente não tem como Passar isso Para ninguém Né São as minhas vitórias Ou as minhas derrotas Mas estamos aqui Mas estamos aqui Firmes e fortes Tá bom Sempre juntos Estamos juntos Sempre Bom Eu queria agora Meninos Que vocês Bom O Tiel Eu queria Tiel Que você falasse um pouquinho Da sua carreira De compositor Que foi você Que apresentou O grupo Na nossa Para mim Faz mais ou menos Acho que uns 5 meses Que a gente está conversando Né Tiel Então eu e o Vinícius Componho desde 2000 Estamos aí tentando Quebrar as barreiras E obrigado Por dar Se deu espaço Para a gente Mostrar o trabalho E convidamos Os meninos do grupo Na nossa Também tem música Da gente Gravada por eles Sim Que não é o único grupo Que você seja As músicas Você tem aí Parcerias com vários Os grupos Que eu tive o prazer De conhecer também Pegou a barreira Sim Estamos tentando Na luta Também Claro Sempre Todos juntos E eu queria Que você falasse Você escreve De quantos anos Você começou A escrever Pegamos um filme De 2000 Faz um tempinho Nós chegamos Uma paradinha Depois continuamos Aí 2000 Pegamos Você tinha quantos anos? Porque as vezes Em casa Tem gente que Tem até talento Para escrever Só que não Como que eu vou fazer Será que eu sou capaz De fazer E é capaz Todo mundo é capaz Pega a história Do vizinho Do melhor amigo Até do cachorrinho Porque os cachorros Também Têm coração E também amam Então Desde os 17 18 Que na real Eu ia seguir Outros caminhos Porque eu ia ser Jogador de futebol Mas já que não deu certo A caneta O sonho de todo brasileiro Aliás Que é um sonho mundial Infelizmente Não deu Aí Conheci isso aqui E nós continuamos Só não tive a oportunidade O Vinicius Link Então aí Nessa Correndo atrás Quebrar parreiras Isso Agora então Fala um pouquinho Aí Vinicius Você é cantor Também Além de Compositor Tentar de tudo Cantor Instrumentista Compositor E o artista Ele tem que saber de tudo E o artista Vai onde o povo está Então a gente Tem que ser Mil e uma utilidades Você tem que ir A pó que eu acho E tem que saber de tudo Cantar Dançar Interpretar E pular a amarelinha O objetivo é isso E precisar É Isso é bacana É Abafo calma Abafo Plim, plim É isso aí Depois da novela Antiga das oito Agora é a novela Praticamente das dez Começa o Fantástico Mundo de N Plim, plim Vem comigo Fala Então Como ele disse Começamos filme em 2002 Mas eu quis ser músico Desde sempre Desde que eu me conheço Por gente Pegava os baldes Com os primos Em casa No quintal Então sempre O filme sempre foi esse Batucava os copinhos Isso A panela da mãe Coitada A tia doida Todo mundo doido Mas meu pai sempre vai Vai menino Faz isso Vai por esse caminho Meu pai também foi Um pouquinho de músico Não foi muito Mas sempre se motivou E nessa fase Que a gente tá A gente não conseguiu ainda Que um grupo grande Gravasse Não teve esse reconhecimento Tem muita gente Que conhece Que já comenta Que fala em Minas Rio Rio Grande do Sul Então estamos muito falados Muito comentados Mas ainda não chegamos Não conseguimos Quebrar a panela Entrar na panela Como se diz Hoje Mas estamos firmes Tem muita coisa gravada Já Estamos juntos Agora nossa parceria Que tá nascendo aqui Pra todo mundo aqui Tá ciente E com certeza Eu com o maior prazer Junto com o Marcos Vamos estar apresentando vocês Pra todo mundo Que a gente conhece A gente agradece muito De coração Essa oportunidade Tomara que a luz de vocês Brilhem Como todos vocês Que estão aqui O que eu mais quero Na minha vida É que vocês realmente Brilhem 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 muito Cresçam muito Conquistem Tudo que vocês quiserem Que todos os sonhos De vocês Realmente Virem realidade Porque eu sou o espelho De vocês Vocês crescendo Com certeza O meu coração Vai já Tá Já Sabe assim Tô feliz Missão cumprida É isso que eu quero Tá bom E agora você Marcelinho Você é o vocalista Marcinho É Marcinho Ai Marcelinho Marcelinho carioca Não É Marcinho Bom Nós estamos aí Estamos na estrada Há pouco mais de Quatro anos Juntos Com essa formação Inclusive Temos dois compositores Também Componentes do grupo Que não pôde vir hoje Problemas familiares Fabinho Lóis Kinji Também Vieira Que Teve problemas familiares Enfim Não pôde vir Mas Estamos aqui Eu Juninho Lóis Inclusive Tem que deixar o Juninho E a sua voz é linda Obrigado Eu tenho que deixar o Juninho Falar Porque senão Ele Lá fora Tem briga no estúdio Fora do estúdio Tem briga Tem que falar Tem que falar um pouquinho Por favor Bobagem do Márcio Na verdade Ele nunca gosta de segurar o refrão sozinho Eu acho que isso é um problema de todos os cantores Eu não sei qual o problema que ele tem Mas ele não gosta de segurar o refrão sozinho Mas assim No início eu vi você falando de sonho É muito interessante a gente prezar esse assunto Porque o nosso sonho sempre foi defender a música Independe de sucesso, de fama O nosso trabalho, tudo que a gente desenvolve dentro do nosso talento É pela música Sim Então música na nossa alma até o fim E o resto O que vier é consequência A gente está pronto para tudo De um trabalho O nosso sonho é poder trabalhar e viver da música E vão com certeza estar E isso para a gente já é muito gratificante Talento que vocês têm Realmente Eu estou aqui pessoalmente vendo E é sensacional E eu queria que vocês falassem Mas assim Você vai Já está com o microfone aí Você começou também batendo as coisas Quando criança A família apoiou Incentivou Como é que foi a sua história? Eu sempre tive incentivo Principalmente da minha mãe Que há uns 20 anos atrás Também empresariou alguns grupos Mas o divisor de águas assim Na minha carreira Foi meu irmão, Fabinho Lois Foi ele que me ensinou Que me instruiu Que me deu as direções E aí eu acabei entrando no mundo da música Ele era cantor também? Ele também Ele toca O Márcio é só o cantor E o Márcio está fazendo o pandeiro Pela ausência Mas ele também é percussionista Tocca bateria É muito instrumentista Mas para o lado da percussão Mas foi sempre isso aí Aquela reunião de família Aí tem sempre aquele instrumentinho Você começa a pegar Eu tive uma afinidade Caixinha de fósforo É, caixinha de fósforo Prato Aí tem os pratos Que você bate Colher Minha família sempre foi voltada Para a música Segmento samba Pagode Aí naturalmente Eu fui entrando Quando vai dando as idades Eles vão te olhando Contra os olhos E te colocando no meio Aí você acaba fazendo parte Quando você vê Você já está dentro Já está dentro E contaminado Conquistado A música Esse poder que ela tem De te levar Se você colocou o rostinho lá Ela te leva E aí vai embora Eu quero até estar aqui Parabenizando De domingo Tem o Esquenta Lá na Rede Globo De televisão Que está fantástico Uma porta ali aberta Tanto para o samba Para o pagode Para o funk Realmente Uma linha bem bacana Que a Rede Globo Está mandando Agora Diferenciando isso E a cara do Brasil Sim A cara do Brasil Exatamente o que Retrata exatamente O que é o nosso país Aquela festa Eu acho bem bacana Eu assisto sempre Um beijo para toda a equipe Vocês são sensacionais Fantásticos Agora Marcinho Eu queria que você falasse Quando você descobriu Que você tinha o dom de cantar Você estudou Aula de canto também Olha A voz Eu venho estudando Há pouco tempo Acho que Período de seis meses Mais ou menos Porque Na verdade foi o que o Júnior falou Eu era baterista Eu preferia o instrumento de percussão E tal Aí teve Na antiga formação Teve a ausência de vocalista Aí nessa época Os me falaram Não Vamos lá Você tem uma voz legal E tal E foi nessa Eu falei Não Vamos tentar Aí hoje Fizeram o convite Há quatro anos Já estou junto com eles Já fazendo só voz Somente voz É Eu estou É A gente não é gostosa Empurraram Foi tipo meio que empurrado Vai 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 para frente no palco Teve que ir Vamos simbora Ele lutou Ele lutou Aí estamos o tempo aí Seguindo essa estrada aí Se Deus quiser Tudo der certo Estamos aí fazendo sucesso com vocês Já deu certo Vamos ler mais um e-mail aqui É o Luiz Carlos Gomes Ele é lá de São Bernardo do Campo Esse grupo de samba É muito bom Parabéns E a modelo também Beijos Muito obrigado Aqui também tem a Michelle Alcântara Também de São Bernardo do Campo Beijinho Viu Michelle Para Para mulheres Não Não machucam os seios no jiu-jitsu Boa noite Para você É Então Lá tem umas alunas Que elas tem Prótese Silicone Então existe um Na verdade Não machuca Porque não fica batendo Igual o box Que tem um cara dando soco Sim Mas existe um Como se fosse um sutiã Que protege Ele tem um Ah Entendi Ele tem um Acho que é um poliuretano Não sei É um Um negocinho mais duro Que ajuda a proteger um pouquinho Mas eu acho que mesmo Para quem não usa Não tem silicone Eu acho que tem que Porque eu acho que fica mais sensível ainda Eu não tenho silicone Mas eu acho que É uma parte muito sensível da mulher E eu acho que Tem que usar também Às vezes acontece Como Porque é Contato Uma hora ou outra Vai encostar Vai bater Mas é bem menos Do que uma luta Que tem soco Chute Que aí Pega muito mais Mas existe Algumas usam Esse sutiã Que é uma proteção Então só em uma loja Que vende Os suplementos Você já vai encontrar De ginástica Agora é mais fácil de encontrar Antigamente era muito mais difícil Porque não tinha muita mulher fazendo Mas esses sites Tem muitos sites agora Que vende Produtos de artes marciais Encontra Ah Entendi Esses protetores Então Michele Vai lá e começa É verdade Começa a lutar Vai firme e forte com fé Força e garra Tem que ir mesmo Né? Luí Vamos tocar uma musiquinha Agora pra todo mundo De casa Dançar e mexer Os esqueletos Agora Ficar bem contente Bem feliz Bora Solta o som Diamante Vamos ver Vamos ver Um Vamos lá Vamos ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto